Doidinho, doidinho por você Doidinho, doidinho por você Meu coração vai bater com uma cabeça Duvido muito que outro amor apareça E desse jeito me enlouqueça E desse jeito me enlouqueça Doidinho, roxinho, viruda E tá saindo formacinha da coca Duvido muito que haja outra arapoca E desse jeito me deixa maluca E desse jeito me deixa maluca Desse jeito, desse modo, dessa maneira É dia, é de noite, é a vida inteira O tempo, todo o tempo até virar bagaço Vira não, o nosso amor é de laço Vira não, o nosso amor é de laço E sobe, desce, vira e mexe, leva Traz e cima, embaixo, aonde for A gente goza, goza o nosso amor E sobe, desce, vira e mexe, leva Traz e cima, embaixo, aonde for A gente goza, goza o nosso amor E sobe, desce, vira e mexe, leva Traz e cima, embaixo, aonde for A gente goza, goza o nosso amor E sobe, desce, vira e mexe, leva Traz e cima, embaixo, aonde for A gente goza, goza o nosso amor Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Doidinho, doidinho por você Doidinho, doidinho por você Meu coração faz bate com na cabeça Duvido muito que outro amor apareça E desse jeito me enlouqueça E desse jeito me enlouqueça Doidinho, roxinho, piruca E tá saindo fumazinha da cuca Duvido muito que haja outra arapuca E desse jeito me deixa maluca E desse jeito me deixa maluca Desse jeito, desse modo, dessa maneira É dia, é de noite, é a vida inteira O tempo todo, todo o tempo até virar bagaço Vira não, o nosso amor é de aço Vira não, o nosso amor é de aço E sobe, desce, vira e mexe, leve Traz em cima, embaixo aonde for A gente goza, goza o nosso amor E sobe, desce, vira e mexe, leve Traz em cima, embaixo aonde for A gente goza, goza o nosso amor E sobe, desce, vira e mexe, leve Traz em cima, embaixo aonde for A gente goza, goza o nosso amor E sobe, desce, vira e mexe, leve Traz em cima, embaixo aonde for A gente goza, goza o nosso amor Ei, 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 ei Amém.